Atenção Uma bola atrasada Bola atrasada, mal atrasada Jogada para trás Para o zagueiro consertar O zagueiro falhou Aos 10 minutos, que ciúma Faz 1 a 0 O Caetano joga em casa Precisa reverter o placar Já que o resultante leva a vantagem do empate Olha aí Gol 15 e 28 Agora foi passando Passando Atenção 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 Atenção